Fala galera, beleza? Canal My Pes na área e hoje trazendo mais uma atualização, mais um pekinzinho marido para vocês aí de segunda-feira pessoal, então você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações e também acompanhe o canal My Pes nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo galera, beleza? Então bora lá, como vocês estão vendo aí ó, já estamos aqui nas novidades, a copinha mudou hoje, né? Para vocês terem ideia aí ó, vocês tem que ter três jogadores dos destaques lá da semana né, para poder você conseguir jogar e ganhar o bônus, tá pessoal? Porque ó, tá aí ó, a primeira vez que você ganhar a competição, você ganha 10.000 GP, porém, você tem que ter no mínimo três jogadores ali, pegado por moeda lá, para você ganhar esse bônus aí de preparador de mil, tá? E ganhar em torno de, em vez de você ganhar 3.800, você vai ganhar 5.800, você ganha 2.000 GP a mais por partida. E aqui, contra o computador, como você já sabe, são três partidazinhas, a primeira que você vai ganhar, você ganha 5.000 e na segunda e diante, se você for farmar uma coisa e outra, você vai ganhar 500 GP, tá? Então vamos que vamos aqui para a caixa de colecionador, claro, lembrando vocês que à noite a gente vai trazer nossa atualização bem detalhadamente para vocês aí, agora é só um teaserzinho aí para vocês, trazendo um Packing Open, para vocês verem né, quem a gente tirou nos destaques aí da semana, destaques aí ó, para o Roma, vamos lá, vamos lá para o time do Roma, o Dzeko né, o Florenzi, o Kolarov, Paul Lopes, Fazio, Under, Pistandi e o Pelegrini, esses são os destaques aí da Roma, do Roma, do Roma, da Roma, como assim você bem entender e quiser pronunciar, tá? O próximo time aqui é o Napoli galera, o Napoli, lembrando que esse time vai inventar no Match Day, vai ser muito top hein, Kulibaly, Zagny, Psyeliski, Meret, Mertens, Manolas, Milik e Fabian Ruiz, esse aqui é onde a gente vai abrir PEC, temos só 260 moedas já, então ali é que a gente vai abrir PEC, vamos para o próximo aqui, que é o Zenit, tá ali ó, Malcom, Zuba, Ivanovich, Hacks, eita nome diferente, Bairros, Lunev e esse aqui, Asmou, é o que eu queria muito pegar galera, infelizmente a gente não tem moedas né, e lembrando quem quiser contribuir também aí com o Gitchcock, quiser presentear o canal MyPES com moedas, deixa nos comentários aí que a gente ia ter contato e a gente troca ideia, fechou, então vamos lá ó, pra mim aqui o pior que tem é esse aí, o CSKA, aqui é aquele destaque semanal lá, que não vai valer a pena abrir mais PEC, lembrando só temos 260 moedas galera, é o que nós temos para hoje, então vamos trazer dois PEC pra vocês, a noite a gente vai fazer o Match Day e automaticamente dentro do MyClub lá, a gente vai trazer o PEC Open pra vocês, é, vendo se a gente consegue trazer mais jogadores aí importantes pra nosso time né, vamos ver quem vai ser o primeiro aqui do Napoli, vamos abrir os dois no Napoli aqui tá pessoal, quem sabe tentar buscar aí o Manolas e também o Colibali, o primeiro foi o Milik, o Milik que é um jogadorzinho razoável né galera, eu tenho o nosso amigo Rafa, ele tem esse Milik aí, não esse bugado, mas ele tem um Milik que eu acho que já veio bugado também e ele achou o Milik muito top, vamos testar, vamos ver se de fato, se realmente o Milik é bom, lembrando e já que a gente falou aí do Rafa, vou mandar um abraço aí pra galera do Checkmate aí, todos lá sem exceção, tá, um grande abraço a todos aí, é, um prazer imenso participar desse grupo aí maravilhoso, então bora lá, vamos fazer aqui o próximo PEC, vem, vem, vem o Colibali, vem o Colibali, não é Colibali galera, será que é o Manolas? Será que é o Manolas? Não é Manolas galera, é o Me ali, e Zielinski, os dois piores, beleza, os dois piores, veio os dois piores pra mim né, na minha concepção, porque a gente queria claro, Colibali e Manolas, eram os dois que a gente queria e não veio pessoal, então vai restar a noite aí pra gente tentar pegar eles, espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários o que vocês acharam e até mais, fui!